E aí Rakitic, veio o chute, fez uma ponte linda pra defender Vidal E ele se manda pro ataque com a bola Corte feito Rakitic Soares Chega na dividida Bom corte ali no meio Um impedimento por centímetros, hein? Foi muito bem o bandeiro Boa, tem Robin O Bayern tem Mal ataque por ali Jogou dentro da área Pegou o goleiro Sensacional Que chance de pular na frente Iniesta Nessa dividida a bola sobrou Neymar Tentou cruzar a defesa, não deixou E tem Barcelona no ataque De soco Tira de lá o goleiro Arrancada com a bola Lewandowski Ele defendeu É tiro de canto Para o Bayern de Munique Passe precipitado por ali Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Não dá pra perder essa chance E aí o chute não saiu do jeito que ele queria A bola pra fora Sérgio Busquets Messi O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho E o outro time pega a bola A marcação chegou junto E tocou a bola pela linha de lado Maravilha de bola roubada Suárez Faltou um pouquinho de capricho O time já poderia estar na frente Messi Thiago Olha só Rodar a bola assim não vai adiantar nada Vidal Lewandowski Entregou a bola pra defesa Se ninguém chegar Meu amigo você já sabe Ele vai avançando Lewandowski Que belo chute Na trave Era o rebote Foi de cabeça Pra tentar achar um companheiro Perdeu a bola Nessa dividida Messi O chute Bola em jogo para os 45 minutos finais Vem Neymar no comando do ataque Xabi Alonso Xabi Alonso Lewandowski Perdeu a posse de bola Ninguém vai dar Suárez Suárez Aí ele se livrou da bola Vai chegando bonito Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Miller Miller bateu Pegou o goleiro Sensacional Tem escanteio para o Bayern de Munique Tem escanteio para o Bayern de Munique Eles tocou o goleiro Eles tocam a bola com paciência Estão esperando o melhor momento para finalizar Enxergou Lewandowski E essa aí vai para a galeria de melhores maneiras de estragar um ataque promissor Que mico Meu Deus Mandou mal demais Vamos ficar de olho nesse ataque Chega na dividida Miller Passe com açúcar Bola defendida pelo goleiro Tá certo que tá 0x0 Mas é um 0x0 movimentado Mérito dos goleiros que estão fechando o gol Bayern de Munique pega a bola de volta Robben Cordialba A arrancada é boa e pode ser perigosa Não era uma bola fácil mas ele conseguiu afastar Neymar Cruzou Foi de soco mesmo o goleiro Ele se esticou todo para cortar o passe Dividida e a bola tá solta Linda jogada Vai Neymar puxando o ataque Opa eles já perderam a bola Vidal Linda bola enfiada pode ser mortal Pode cruzar Ganhou a dividida Desarme feito É falta Jogo parado E lá vem Barcelona Barcelona Bayern de Munique marcou bem e recuperou a bola Lewandowski Restam 20 minutos de futebol por aqui Jogou dentro da área O goleirão estava esperto e saiu para cortar o cruzamento Soares Soares Vai pintar ataque perigoso Bola na área Chega bem a defesa para cortar o cruzamento Ele vai avançando com a bola Dividida e a bola ficou livrinha ali Pareceu bem para fazer o corte ali no meio Esse time do Bayern sabe o que faz A jogada vai saindo Robin A pressão é grande em busca do gol de desempate Soares Soares Douglas Costa Chegou firme a defesa E tem Barcelona no ataque O cruzamento explode Sergi Roberto E aconteceu Gol 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 Que beleza de final de jogo Caio Eletrizante Sensacional Muito bom A gente está aqui para transmitir tanta emoção Assim Já estava na hora Saiu o primeiro gol do jogo Mais um passe certo para ele Está pegando fogo Ouça o barulho da torcida do Bayern Será que esse apoio vai fazer a diferença no finalzinho da partida Caio? Tiago Só sei que o barulho na Allianz Arena é contagiante Pode ser o que falta para o empate O Barcelona ganhou vantagem Se ninguém chegar meu amigo Você já sabe Ele vai avançando Vamos ouvir do Caio Ribeiro Se foi lance para amarelo mesmo Foi sim Tiago E o árbitro acertou Dando a vantagem Na hora da falta Ninguém pode reclamar De absolutamente nada Olha o cruzamento Faltou capricho No cruzamento O goleiro agradece Não matou a bola direito Ficou sem ela Dividida E a bola ficou livrinha ali E a defesa acabou com a festa Que visão de jogo Cruzamento perigosíssimo Só que pegou a defesa Bem posicionada Tentou o passe Entregou de graça Para a defesa Rapaz Escare do outro Foi para o gol Soares E a bola está no gol O time aumenta a vantagem E cabe mais Foi um dos gols mais bonitos dele Mas com certeza Foi o chute mais forte Que ele já deu Tiagão Que tijolada Robin Grande craque Esse aí Aaron Robin Também conhecido Como Netherland Caio Tiagão Essa é histórica Dá uma busca aí Na internet Que vocês vão entender O jogo terá Créscimo de 3 minutos Douglas Costa Entramos no último minuto Vai acabar o jogo E ele se manda Para o ataque Com a bola Olha a chance de gol Pegou mal Mandou para fora Claro que não está satisfeito Com a finalização Fim de jogo E vitória do Barcelona Que novidade E com essa vitória Acaba qualquer risco De rebaixamento E também Para evitar sufoco No final Tiago O time vai ter Muito mais tranquilidade Agora para jogar Caio O que você achou Da participação Do Soares hoje Jogou muito Tiagão Claro que ele sai triste Pela derrota Essa figura aí Ele fez uma partida Muito abaixo Do normal Hoje Jogou mal Se estiverem procurando Um vilão Para essa derrota De hoje Olha Pode ser ele Robin A arrancada É boa E pode ser perigosa Miller Arrancada com a bola Lewandowski Ele defendeu Lewandowski Que belo chute Miller bateu O cruzamento explode Sergi Roberto Rapaz Esse cara é do outro time Foi para o gol Suárez 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 Fui